Tem longa vida, porque tem dois corações, Paper Mate tem longa vida, porque tem dois corações, tem longa vida, porque tem dois corações... Na hora das decisões, você precisa de uma caneta que não fale nunca. Conte com os dois corações de Paper Mate. Uma caneta tão bem feita, que se algo acontecer a sua, nós trocamos por outra novinha. Canetas Paper Mate. Garantia total.